Então, o que eu observei aqui, você está indo muito bem, mas você precisa sim ficar muito atento ao que você está escrevendo no resumo e na introdução, alinhar o que você está pontuando na introdução e no resumo. As informações, elas têm que estar muito próximas, não pode mencionar um objetivo na introdução e outro no resumo, tem que ser a mesma ideia, a mesma lógica. Como assim, professora? Então, olha, aqui no objetivo geral, né, que está dentro da sua introdução, aqui no objetivo geral, você diz o seguinte, vou copiar e vou colar aqui, esse é o objetivo da introdução, você diz que o seu objetivo é conhecer a importância das ferramentas da gestão de qualidade na solução de problemas com a finalidade de contribuir com produtividade. Quando a gente acessa o seu resumo, que a gente vem no assistente e vem no bloco do objetivo geral, você diz aqui que o objetivo é analisar os desafios enfrentados por todos aqueles que lidam com gestão de qualidade, especialmente nas empresas. Vou colar aqui. É diferente, Lúcio. Conhecer a importância das ferramentas da gestão de qualidade na solução de problemas não é a mesma coisa de analisar os desafios enfrentados por todos aqueles que lidam com gestão de qualidade. Então, aqui você está falando da importância das ferramentas para solucionar os problemas. Aqui você está falando dos desafios enfrentados pelas pessoas que lidam com gestão de qualidade. Inclusive, o verbo é diferente. Conhecer não é a mesma coisa de analisar. Então, a minha dica, mais uma vez reforço, é que você se decida com relação a qual de fato é o seu objetivo geral. Isso é muito importante. Por quê? Porque o professor que for ler o seu trabalho, ele não pode ficar confuso qual de fato é o objetivo geral do Lúcio. Não, ele tem que ler e tem que ser o mesmo. O mesmo que está mencionado na introdução é o mesmo do resumo. O mesmo do resumo é o mesmo da introdução. Isso a gente chama de coerência. Essa mesma dica vale para os seus específicos do resumo, para os específicos que você mencionou aqui, tá? Então, essa dica, ela vale para todos, para todos. Então, os específicos que você mencionou aqui, olha se são os mesmos que você mencionou no resumo, tá? Veja, faça a avaliação. Se não foi, tem que ser. Aí você tem que vir aqui e alinhar, tá certo? Tem que trazer os específicos que foram mencionados lá para cá ou os de cá para lá, né? Mas aí, por que que eu digo que você tem que se decidir? Porque se você pontua um problema no resumo e outro problema na introdução, o orientador vai fazer a mesma pergunta que eu estou te fazendo agora. Lúcio, qual de fato é o objetivo do seu trabalho? Entende? O leitor do seu trabalho também vai ficar se perguntando, se questionando. E a gente não pode abrir margem para isso. Não pode? Não pode. Não existe esse questionamento. A pessoa lê seu trabalho, ela tem que saber. O objetivo do trabalho é esse. Não pode ficar nessa dúvida. É esse ou esse? Até porque em um trabalho não há dois objetivos especiais, dois objetivos gerais. Há um objetivo geral, tá certo? Aí, por que que eu digo decida-se? Porque aí a gente não sabe se de fato o objetivo geral é o que está no resumo ou é o que está na introdução. Se for do resumo, o mesmo vai para a introdução, né? Que é aqui. Se for o da introdução, se for esse aqui, esse é o objetivo geral, o objetivo geral do seu trabalho, então mesmo tem que ir lá para o resumo. Ficou clara essa orientação para você? Ficou clara essa orientação para você.